A terceira sessão do STJ estabeleceu que o estupro de vulnerável em continuidade pode ter aumento máximo, mesmo sem indicação precisa do número de crimes. O entendimento fixado pelo colegiado sobre o rito dos recursos repetitivos e cadastrado como tema 1202, estabelece a seguinte tese. No crime de estupro de vulnerável é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no artigo 71, caput do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve sete ou mais repetições. O recurso julgado tratava da situação de uma menor que sofreu abusos sexuais cometidos pelo padrasto de forma frequente e ininterrupta durante quatro anos. No processo, a defesa alegou que seria imprescindível a indicação por parte da acusação das datas em que os crimes teriam ocorrido. Mas, para a relatora do STJ, a ministra Laurita Vaz, que se aposentou em 19 de outubro, dois dias após o julgamento, é dispensável a delimitação específica de cada uma das condutas sexuais praticadas, sendo possível que se constate o elevado número de crimes com base no longo período em que ocorreram. Assim, a fixação do aumento de pena pela continuidade delitiva deve levar em consideração a frequência e o tempo ao longo do qual a violência foi cometida.